Tira a calça jeans, bota outra calça jeans. Morena, você é tão calça jeans. Acho que você tá contra um Mardon no mid, tá? Ah, então faz assim, a gente vai perder. Eu vou te skin safado. Mano, pior que o Felipe Neto tá me mandando mensagem aqui, Luiz, que ele acha que não vai poder participar esse final de semana. Puta merda. Não, qualquer coisa eu faço o teste do Covid e vou. Você consegue ficar no lugar dele? Consigo, consigo. Ele aqui vai mestrar pra próxima sessão, né? Eu posso mestrar, não tem problema, não. Tá. Tem que ver agora... A gente não quer mais fazer o RPG, né? É, ele falou que quer que tá. Ele agora só quer fazer a ilha dele do México, entendeu? Mas falaram... Nossa, mano! O Júlio Cossiello falou que não sabe se vai poder interpretar mais o Ki.